Música Meu amigo Marcos Almeida Que honra Prazer A última vez que a gente se viu foi no evento Na conferência de 2019 19, um tempo Diferente Como é que era mesmo? Como é que era 7 mil pessoas em um lugar Eu não sabia que ia ter tanta gente Eu cheguei lá com o violão e de repente vi Aquele tanto de gente Fiquei impressionado com a educação A resposta Do público Da turma que estava lá Porque eu não levei banda Acho que Foi um tempo muito especial Parecia que estava na sala de casa Com 7 mil pessoas E a conferência do Dizascópio A primeira vez que eu fiz Foi em 2015 Fizemos aqui em Bragança Eu tinha assim, sei lá 500, 700 pessoas aqui E aí a gente trouxe o Rodolfo E em 2015 Era uma época Em que ainda o Rodolfo estava contando muito testemunho ainda Era pouco mais Já fazia bastante tempo que ele tinha Saído do Raimundos Mas era um pouco mais recente E havia muita Muita tietagem Muita coisa assim Que é comum Nesse meio E aí eu lembro que chegou Na conferência Ele ministrou E a galera de boa Ninguém ficou lá Tentando tirar foto E falar com ele E tal E eu lembro que ele Se assustou Falei assim Poxa, que legal E aí a gente começou a perceber Que a gente alcançava Uma galera mais madura Uma galera Por causa da mensagem Copiar Jesus Sempre foi uma mensagem de santidade Sempre foi uma mensagem Então a galera que queria mesmo Que viajava Para vir numa conferência Com essa temática Era uma galera mais madura Então é realmente Essa sensação Que você falou Só o violão ali Foi muito especial Estar ali junto com o Paulo Júnior também Que é o amigo, querido Foi muito bom E foi muito bom ver o Paulo Sentadinho ali Falando para 7 mil Pois é Esses dias eu revi essa mensagem Foi muito especial Se você não viu Tem lá no YouTube Olha lá Conferência Paulo Borges A gente está como Paulo Borges É, é bom deixar claro É, Paulo Borges Ele falou Douglas, tive que mudar meu nome Faz parte Acontece Meu amigo, obrigado Você está aqui E eu queria Começar te perguntando Como é que é A sua história Com a música Você era aquele tipo De criancinha Já ali Exposto a isso Sua família É de músicos Então Douglas Eu Morei em 25 casas Diferentes Diferentes Na minha vida Acho que é importante Falar de mim Falar do contexto Então sempre foi assim Uma Eu vi que você nasceu em BH Eu nasci em Belo Horizonte E dentro de Belo Horizonte Só no primeiro ano Acho que eu morei em duas Casas diferentes Depois fomos para Feira de Santana Salvador E Rui Barbosa Onde eu fiquei mais tempo Que é o interior Da Bahia E terra da minha mãe E lá foi Foi minha primeira infância E por que Essas mudanças? Eu tento perguntar Para o meu pai Ele não responde Mas na verdade Assim É uma coisa Assim Ter um dado social Acho que eu faço parte De um Da realidade De muita gente Porque até 2000 A gente morou de aluguel Em casa Então talvez seja por isso Sim Meus pais se separaram Quando eu tinha 13 anos Mas até os 13 Eu mudei Sei lá Umas 15 vezes E depois fui mudando Menos com a minha mãe Mas mudamos Mesmo assim Entendi Lá no No Bernardo Monteiro Que é um bairro de contagem Minas Gerais Eu morei em três casas Diferentes na mesma rua E ela gostava de mudar? Cara É assim Tipo A casa de frente É melhor Vamos mudar Vamos aí Pum Cara Meu Deus do céu Como é que você é hoje? Então Eu acho que Esse gosto Por viajar Por conhecer Cidades novas E pessoas novas Vem desse desapego Assim Então eu não sou um cara De terra De ficar ali Grudado no mesmo lugar E tal Por um lado Isso é legal Porque me dá Um senso de liberdade De expansionismo Mulher de embora De pé na estrada Mas Por outro lado É ruim Porque você não cria Vínculos muito duradouros Então Eu tenho Fragmentos De memórias De amizades Não tenho uma amizade contínua Que é desde a minha Primeira infância Até hoje Eu só fui ter Amigos mais permanentes Na escola Isso foi uma coisa Que minha mãe Eu vou mudar de casa Mas de escola Mantém Mantém ele ali Mantém a mesma escola Então estudamos na mesma escola A vida inteira Então Foi nesse ambiente De mudança De não permanência De inconstância Vamos colocar assim Que a música apareceu Como Um lugar Assim De meio de salvação Assim De terapia De refúgio Para mim E Meu pai tocava Então Ainda toca Meu pai é vivo O seu Baldo E Ele tocava E para mim Era assim Dentro dessa rotina De mudança E de Sem muitas referências Era o meu O meu lugar Assim Encantado Mágico Sabe Então eu entrava ali Na música Ficava ouvindo E era violão? É violão E tocava muito simples Tocava Os antigos Chamam de três posições Posição um Posição dois Posição um é o dó Posição dois É o É o fá Eu acho E a posição três É o sol Com sétima E sabia essas três Dava várias músicas Duzentas músicas E eu achava Maravilhoso Mas ele não deixava eu tocar Não deixava? Ele não sabia afinar o violão Entendi Eu pegava Desafinava Aí tinha que ter um amigo dele Que ia lá E afinava pra ele Então eu falava Não pode Aí eu tentei várias vezes Mas ele não deixava Mas quando chegou ali Por volta de 94 A gente já tava morando Em Contagem de novo Eu lembro que Eu ficava insistindo muito Com ele Pai Dá um violão Quero aprender Ele me ensinou Uns dois acordes Mas não tinha violão em casa Peguei emprestado Um amigo meu Não foi muito pra frente Até que Ali por volta dos 12 13 anos No meu aniversário Ele me deu de presente Um violão E ali Acabou Ali eu ficava O dia inteiro Com violão Por volta dos 14 anos Um pouquinho depois Já Nesse bairro Bernardo Monteiro Eu tava tocando na rua Assim Passou um Um cara Um vizinho Assim Pô legal velho Você toca Esse som aí Pô sabia que eu tenho uma banda A gente ensaia ali Naquela loja ali Todo sábado Se quiser pintar lá Aí eu fui Cheguei lá Era uma banda Um pessoal muito mais velho que eu É mesmo E Não deu nem 20 minutos Vocês me convidaram Pra participar da banda E era uma banda gospel E aí eu não sabia O que que era aquilo Eu não era da igreja Mas os caras Véi Vai dar certo Você canta bem Você é um cara gente boa Sério Meus pais eram religiosos Assim Meu pai era testemunho de Jeová Minha mãe Ia mais pro Né assim Tipo na onda Mas não era uma coisa Uma convicção Assim E com a separação Isso já era a época Da separação A gente ficou meio Sem Sem Obrigação de ir Entendeu Mas até ali você ia? Até ali Na época que ele me convidou Pra entrar na banda Eu já tinha rolado Essa separação Eu já Eu digo assim Antes da separação Você ia constantemente Eu ia cara Já fui Chama igreja? Chama Salão do Reino Da Seção de Jeová Salão do Reino Foi lá que eu acho Que eu aprendi também Gostar de ler Assim Que meio que era Incentivado muito A ler É uma leitura Não crítica Né Porque é uma leitura Muito de decoreba Né Assim Você tem que aprender O que está escrito ali Pelo menos foi assim Que meu pai ensinou Não sei se todo mundo Testemunho de Jeová É assim Né Então A minha experiência Foi essa Assim Que você tem que ler Deixa eu te dar uma pergunta Quando Você tem as reuniões Né Isso Mas não é como Na igreja evangélica No sentido de Um culto Né São mais salas Como é que Não É mais ou menos Um culto Imagine que é um culto Tradicional Tá Entendeu Mas aí todo mundo junto Todo mundo junto No mesmo salão É Tem um auditório grandão Então Não São auditórios pequenos Lembra as vezes Não sei se tem aqui Em Bragança Ou Na cidade De quem tá ouvindo a gente As Construções da Maranata Uma igreja Que inclusive nasceu Lá no Espírito Santo Que é pra 100 120 pessoas É mais ou menos Essa a média De 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 público Vamos colocar assim Né Nessas reuniões E Não tem banda Não tem música Não tem música Ao vivo É um CD De música instrumental Orquestrado Que toca O hino tal Aí tem um inaga Então é construção de um playback Um playback E você canta E são reuniões bem curtinhas Pelo menos Eu acho que É mais ou menos isso Na época Era Não sei hoje Mas eram reuniões curtas E ali Os meus primeiros amigos Eram dali Daquele ambiente Existia um incentivo Muito grande Pra você E pregar As boas novas Do jeito que eles falam Levar a revista E tal E eu Super Mega Tímido Sempre Tímido Então Pra mim Era um sacrifício religioso Enorme Bater na casa de alguém E ir lá Porque eu morria De vergonha Mas Dentro daquele ambiente Eu também queria participar É engraçado que as brincadeiras De criança Eram essas Fazer um discurso Porque lá não fala Sermão Nem pregação É discurso É discurso Fazer um discurso Aí meus irmãos Ficavam sentados Aí a gente revezava Agora Legal É esse ambiente Religioso Mas não tinha Não tinha Eu não tinha Minha noção Do que que era Igreja evangélica O que que era Música gospel E tal A única coisa De música gospel Que eu conhecia Era a Aline Barros Que uma vizinha Colocava pra ouvir Meio alto Bem alto Estava empacado E passava na Xuxa também Alguma coisa Da Xuxa lá Que eu lembrei Que lembrava Que ela Ela tinha aparecido Mas então Foi esse choque Assim Entendi Daqui a pouco Minha irmã Estava na igreja Batista também Meio que na mesma época Ali E eu entrei Já pro louvor Mas depois De um certo tempo Que eu converti Entendi Interessante Você chegava Encontrar alguém Na rua Chamar E você já ia cantar Na banda É tipo Deia ser o vocalista Da banda Porque Cara E eles conseguiram Eles me mandaram Pra mim outro dia O áudio De um demo De uma Na época Chamava demo Não sei como é que chama hoje É tipo É um CDzinho Um ensaio Que a gente fez Com algumas músicas Do Alex Que era o guitarrista Que tinha Composição E coisas que eu já Já tava compondo Com 14 anos Sério Né E eu então posso dizer Que eu já fiz parte De uma banda gospel Cara Esse vai ser o corte É Marcos Almeida É uma notícia Que Uma banda gospel Quase ninguém sabe Você lembra o nome? Espelho Espelho Mas foi legal Porque aí depois Eu fui conhecendo Um pouquinho mais E nasceu Esse desejo Também De aprofundar Uma busca mais teológica Mais filosófica Então quando você entrou Pra banda Você começou a ficar Com eles ali Tocava Você começou a ir Algumas igrejas Com eles tocar Isso E eu já tava Indo na igreja Batista Você começou a ir na igreja Porque a minha irmã Tava lá Ela namorava Um seminarista Lá E E aí foi Cara Aí foi Eu vindo ali Aí eu comecei Comecei a entrar Nas crises Porque os evangélicos Falavam Jesus E o sistema de Jeová Era só Jeová Aí eu já ficava Pô, mas como é que vai ser Eu vou falar com quem? Quem é que atende Quando eu moro? Aí tinha um irmão lá Que era mais Pentecostal Depois eu fui descobrir O que era Pentecostal E ele só falava Do Espírito Santo É fogo É manto É glória E tal Aí eu falei Gente Que doideira é essa? Que igreja é? E aí começaram as primeiras discussões Isso com 14 anos 15 anos Cara Tipo Se você pode escolher ou não Se é livre-arbítrio ou não Já tinha essa discussão Já, pô E aí podia se podia música do mundo ou não Porque Na minha formação religiosa anterior Até os 13 anos Não existia esse debate de música profana E secular Não tem isso E eu acho que até porque Não existe uma presença deles Dentro do mercado Da indústria cultural brasileira Eles não estão nem aí pra isso Tem o culto lá Já resolve o playback E aqui é Você vai ouvir o que você quiser Que faça bem Não era um negócio assim Que pode qualquer coisa Mas tem um bom senso De escolher uma música legal Quando eu chego na Com a turma da igreja Lá do bairro Já começava isso Porque aí eu trazia um legião urbano O pessoal O que é isso aqui? Tá acontecendo aqui Aí eu comecei a entender Assim que tinha alguma coisa esquisita Até um dia que alguém falou pra mim Ó, não pode música do mundo Eu falei O que é música do mundo? Aí começou E aí começou A rolar umas crises Também com essa coisa De eu ficar incomodado Com o ambiente Da música gospel ali Que já estava em decadência Não sabia que estava em decadência Mas estava em decadência Porque estava emergindo Em Minas Gerais Em Belo Horizonte Contagem especialmente Um movimento Que depois ficou conhecido No Brasil todo Que é o movimento de adoração Então Batista de Contagem Cirilo David Killam A turma lá do Dan Duque Que veio de fora Casa de Davi Casa de Davi um pouco depois Um pouco depois Aí no início dos anos 2000 Você vê Que eu estou falando de 97, 98 Entendeu? 1997, 98 No início dos anos 2000 Já estava ali Um fervo Entendeu? Uma brasa acesa Que foi me levando Para a conversão mesmo Entendeu? E como é que foi A sua conversão? Cara, assim Como a gente está falando Para um público Que é da igreja E eu Eu acho que eu posso Ter um pouco Menos didático Quando eu estou falando Para uma outra plateia E quem me trouxe A memória Desse momento De conversão Foi uma peça De teatro Do Giovanni Que foi aquela Como é que fala? Aquela última Você foi Na peça dele? Não, não fui Como é que chama A peça que o Nici fez Agora Recente É a Rua Azusa Azusa Eu ia falar Azusa Rua Azusa Incrível Até o Ademar participou Ademar participou Aí tem o momento Da conversão Eu tinha Você acredita Que você vai passando Assim Eu não dou testemunho Não tenho contato Testemunho Eu falei Cara, é esse sentimento É um sentimento De tipo Você era uma pessoa E agora você é outra pessoa Entendeu? Então É mais do que aceitar Um pacote Teológico E religioso Porque na verdade Você Está descobrindo ainda Você tem ali O básico Do credo Que você Compreende Depois eu fui entender Um pouco mais Do que é a trindade E tal Mas é uma É um É um É um Quebrantamento É um Acho que ele veio Muito banhado De lágrimas De um arrependimento Convicção de pecado Convicção De pecado De um caminho errado De um De um E veio A comparação De uma dedicação A Deus Sabe Tipo assim É Eu sou do meu amado E o meu amado É meu Entendi Sabe Então foi Foi assim É Alguns momentos Eu lembro Assim De De cutucões De puxões De Vem pra cá E tal Mas teve um Que foi num acampamento Da igreja E foi uma irmã Da Jocum Falar Ela Ela Tinha escrito Um livro Um livreto Cara Que não ficava em pé Assim Um livreto Fininho 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 Mas era Era É O Como é que é O temor Como o princípio Da sabedoria Que era um provérbio Sim E aquilo ali Me pegou Porque eu Eu só fazia Uma oração Toda minha vida Desde pequeno Porque eu queria Ser sábio É mesmo É Eu queria ser Um sábio Eu não sei Eu ficava orando Isso Eu gostava De quando Contava a história Do Salomão Que chegava Que ele pedia Não E tinha as duas mulheres Que queriam repartir Aí eu Queriam comer o menino Lá O bebê Aí ele Falava Vamos partir aqui no meio Aí Pra saber qual que é a mãe Aí ela Que era a mãe mesmo Vai lá e fala Não Esse é meu Cara Eu quero ter Essas sacadas Assim Quero ser sábio Aí Então eu sempre gostei Muito de ler De escrever E tal Aí quando ela Apresenta que o princípio Da sabedoria É o temor a Deus Aí eu pirei Entendeu Porque ali Ali estava uma chave Que ninguém tinha me apresentado Até então Que sabedoria Não é você conhecer muito Você ter muita informação Você ler É uma relação Com a própria palavra Com o Logos Com Deus É uma relação De temor Não de medo E aí ela vai explicando Cara Mas foi tão louco Que eu fiquei Sei lá Uma hora Chorando Tanto que Quando eu levantei Nesse momento Nessa epifania Tinha uma poça De água Assim Do meu lado E ela tinha É como se eu tivesse Meio que saído ali Daquele ambiente Ido para um outro lugar Não vou falar Que eu fui abduzido Igual a Baby fala Que foi para a galáxia Não sei Mas é meio isso Você vai para um outro lugar Quando eu volto Está ali Cara Lágrima E tal Aquela situação ali E ali foi uma revolução Uma convicção interior Que nunca mais Saiu Sabe Assim De um amor Muito profundo De uma Convicção De ser amado De ser filho E de estar nessa trilha Da sabedoria Então Teve esse momento Teve um momento Uma vez também Que Depois eu fui lembrar Quando eu escrevi Casa Em casa Numa dessas casas Da rua Mendes Pimentel Cara Casa é o que Para mim Qualquer Uma dessas moradias Que eu estava Me sentindo Sozinho Aquela angústia Que é uma coisa Permanente Em mim De vez em quando Eu fico Meio Acabrunhado Meio Para baixo E aí Uma hora Eu lembrei De alguma música Ou de alguma palavra Que foi ministrada Na igreja E eu pedi Um abraço Ao Espírito Santo Mas foi assim Tipo Não fiz força Não Ajoelhei Eu estava até Deitado Inclusive Na cama Assim Espírito Santo Me dá um abraço Cara Eu me pus de pé Na hora Sabe Que tivesse Alguma coisa Entrando Dentro de mim Eu tomei um susto E fiquei em pé E fiquei bolado Com aquilo O negócio é sério Não posso Esses pedidos aí São sérios Esses pedidos São Do que a gente Costuma chamar De conversão Que é de Acho que é mais Um direcionamento Assim Sabe Porque Desde pequeno Desde a minha Primeira memória Assim De oração Eu me vejo Buscando Deus Assim Sabe Não é que eu comecei A buscar Depois que eu Que eu encontrei A igreja evangélica Eu já estava buscando Já estava buscando E eu acho Que a igreja evangélica A igreja lá Do meu bairro Uma igreja específica Uma igreja local Com os meus amigos ali Foram instrumentos Assim De Deus Para Me mostrar Te levar a fonte Eu não sabia É Entendeu Muito bom E eu acho Que essa é a grande Contribuição da igreja No Brasil Mostrar a fonte E vai lá Meu filho Vai Vai que é com cê Não precisa de intermediador Não precisa de nada É maravilhoso isso É E quando você Se converte ali E você Envolvido Já com a música Começou a tocar Também na igreja Ali na igreja Na igreja batista Que você estava Você chegou A depois Pensar em fazer Outras coisas Por exemplo Fazer uma outra faculdade Começar a trabalhar Com outras coisas Chegou a ter esse período Cheguei Eu Na verdade Por pressão Social Você pensa Uma família Sem posses Sem casa O salário Baixíssimo Da minha mãe Crianças E adolescentes Meu irmão Um ano mais velho Que eu Minha irmã Dois anos Mais nova Então Não tinha Outras perspectivas Não tinha parente Rico Na cidade Tudo na Bahia Trabalhador também A perspectiva Que havia Para a gente Era tipo Você entrar No curso técnico E arrumar Um bom emprego E naquele horizonte Que eu tinha Na minha frente Era o Senai Então Eu fiz uma prova No Senai E ganhei uma bolsa Para estudar lá E aquilo ali Minha mãe contava Para os parentes Para os motivos Só Menino Estava estudando Só que Veio a música Nesse meio do caminho E aí Eu levava o violão Como eu disse Para tu quanto é lugar Inclusive para o Senai Eu estudava de manhã Lá E à tarde Eu ia para o ensino médio Aí um dia O professor Chegou para mim E falou assim Marcos Ok O seu primeiro Semestre Período Foi legal Não foi 100% Mas foi Mas aqui Você deu uma queda Olha essa peça Que você fez no torno Porque era Tornearia mecânica Isso aqui parece Mais uma escultura Pô Isso aqui Cara Ninguém vai Com um carro Com isso Vai explodir Agora eu olho Para você Eu vejo alegria Os olhos brilhando Você tocando A gente cantando Aqui Porque eu levava No recreio Todo mundo Juntava A gente cantava O professor Inclusive Aí ele virou Para mim Cara Ele foi meio Um profeta Ele virou E falou assim Cara Mete as caras Na música Todo mundo Está vendo Que essa é a sua paixão Sério que ele falou isso Ele falou isso Eu voltei bolado Para a escola Eu até seguro Para não chorar Porque foi um momento De revelação Mesmo Assim Que tipo O cara Mete as caras Na música E vai Aí eu voltei Para a escola Fiquei pensando nisso Meu Deus Vou escrever Uma carta Para minha mãe Vou falar Para ela Aí eu fiz Um texto Minha mãe Guardou Essa carta Até hoje Está lá Ela mandou Uma foto Para mim Outro dia E lá Eu escrevo Com poucas palavras De forma muito simples Fala assim Mãe Um homem Só é feliz Quando faz Aquilo que ama O sábio O Salomão Falou Os 14 anos Aí Estou Saindo do Senai Vou me dedicar A música Voltar E aí coloquei A carta lá Expliquei Para ela Os motivos Bom Coloquei Sai fora Fui Na casa De algum amigo Voltei A noite Ela estava lá Me esperando Ela falou assim É filho Eu li a carta Eu falei E aí Agora você vai ter Que se virar A mãe Está com você Mas O que eu posso fazer Você vai ter que Dar seus pulos Vai ter que dar seu jeito Aí cara Eu fui arrumar Uns bicos Para fazer Os primeiros bicos Foi Ajudar um brother Que colocava portão eletrônico Depois Em frente de casa Tinha uma oficina mecânica Eu fui ajudar Enquanto isso Eu estava estudando Metendo as caras Na música Aí um pouquinho depois Com 15, 16 anos Eu falei assim Eu vou encarar Esse seminarista Que era Namorado da minha irmã Tinha um jornalzinho Do bairro Onde tinha aqueles anúncios E tal Eu falei assim Velho Ele Qualquer coisa que você quiser Pôr no jornal Você me fala Vou fazer uma escola de música Não tem escola de música Aqui Eu com 16 anos Fiz minha primeira escola de música Chamava Usina do Som E aí Começou a ouvir os alunos É mesmo Começou O povo doido Aí vinha A senhorazinha aposentada Vinha uma criança Vinha o outro Que via lá o anúncio Tinha um telefone Aí o pastor da igreja Pastor Marcos Vinícius Você faz aqui No salão aqui debaixo Da igreja Aí foi lá Cara Foi Foi A primeira coisa Que eu comprei na vida Foi com Com esse dinheiro Lá das aulas Um aparelho de som CCE E aí foi Eu comecei a empreender Então meu sonho A partir de então Foi ser professor Então eu me dediquei Para aprender Para estudar E eu fiz conservatório Então aí você vai perguntar Até ali você não tinha feito nada formal De música Não Estudado formalmente Tudo autodidata E se alguém Tocasse melhor que eu Eu já ficava Três horas Enchendo cara de pergunta E tentava pegar as coisas E aí você foi então estudar Aí eu fui estudar Fiz o conservatório Lá de contagem Que é um centro cultural Na verdade Lá Aí eu fiz flauta Fiz piano Teoria musical Aí fui para a faculdade Para o Eng E comecei o curso De educação artística Com habilitação Em música Que era Que me habilitava Para dar aula Em qualquer lugar Assim Mas enquanto isso Eu já continuava Dando aula Na minha escola Usina do som Famosa Usina do som Uau Só que no meio Desse caminho Cara Eu conheci a Heloísa Rosa Que já estava lá Na Batista de Contagem Eu até li que você Começou então A tocar com ela Eu comecei E foi engraçado Porque a minha irmã De novo na história A Thelma Ela ficou muito amiga Da Helo Lá na igreja Batista de Contagem E um dia A Helo apareceu lá em casa Eu já morava Nessa primeira casa Que minha mãe comprou Um apartamento Lá no Camargo Inclusive está lá até hoje Está hoje E ela Ela Estava lá na sala Lá Do apartamento Uma menina Com a cara Meio de índia Assim né Eu cheguei assim Da escola Da faculdade de música E aí A Thelma falou Essa aqui é a Heloísa Minha amiga Que eu te falei E tal Aí a Helo Ah A Thelma me falou Que você toca teclado Eu disse Não Eu estou estudando piano E tal Ah Mesma coisa Quer matar um músico É cara E eu não tinha teclado E nem piano Então eu tocava No piano da escola De música E no piano do meu professor Particular Que era o Oscar Que eu Permutava as aulas Com jardinagem Porque aí eu fazia Molhava as plantas dele Cara Vida de músico Não é fácil Você que está aí Pensa Dez vezes Você pensa Que é glamour Você que estava pensando Em comprar um violão Para o seu filho De 12 anos Vamos conversar Vamos conversar antes Aí Douglas Então Quando eu conheci a Helo Foi muito legal Porque aí ela me trouxe Para um ambiente Muito livre Que é o ambiente Espiritual da música Que eu Que eu Que eu Que eu Que eu Que eu não tinha Ainda vivenciado Direito Sabe O pastor Lá da igreja Onde eu fazia parte Ele meio que Meio que brecou Barrou um pouco A entrada Desse movimento Lá Então uma vez Que o Jessinho Freire Foi lá Mais um outro pessoal Desse movimento Ele meio que Expulsou os caras De lá Foi louco Foi louco Esse dia foi Esse dia foi louco Não tinha internet Não saia Nessas coisas Tudo Não tinha rede social Não concordou Expulsou os caras Obrigado aí Mas não é assim Que a gente acredita Que não Os caras foram embora Mas o que que eles tinham Assim de atraente Para um músico Que tem uma sensibilidade Né cara É Essa coisa De que o louvor Não precisava durar Dez minutos Então Para a gente Cara Dá para ir mais Dá para fluir mais E dentro da linguagem Da música Tem uma coisa Chamada de Improvisação Né Que vem muito Do jazz E tal Vem do gospel Inclusive Que o formatão Culto tradicional Não te deixava Cara Muito engessado Então é por isso Que os acampamentos Sempre foram mais legais É Por isso que as festas Os eventos Assim Sempre foram muito mais Interessantes Para a juventude Mas Quando Esse movimento Começa a acontecer Lá na Batista de Contagem A gente vai para lá Foi tipo Cara Que legal E meio que curou Também Umas feridas Porque eu achava Muito estranho Música gospel Assim Como era Quando eu entrei Na banda espelho Que é tipo assim Você está cantando Para Jesus E está Umas menininhas Jogando coisa No palco Para você Era esse nível Entendeu Você está ali Numa busca espiritual Você está cantando Sobre o invisível Sobre coisas Transcendentes Então de repente Aquele frenesi Do fã Do tal Eu achava assim Nada a ver E a galera Do Mover de Adoração Era Veementemente Contrário Uma galera que Cantava de costas Isso Aí eles foram já Para os extremos Aí Pau Ninguém vê Não é músico É adorador Aí você vê Que tipo assim A gente é meio Bipolar Ou a gente está aqui Ou a gente está lá Aí já não é mais Músico É adoração Aí começou Até o nome artista Ficou bem demonizado Isso Não é artista Por quê? Porque também era Uma maior palhaçada Do mundo É porque tinha que Envergar Aí foi Aí eu vivi Eu vivi esses dois Extremos Entendeu Resumindo é isso Então quando surge O Palavra Antiga Eu já estou muito mais maduro Nessa percepção De que tipo Velho Dá para ser artista E ser crente Entendeu? Foi a primeira coisa Segundo Vamos montar uma banda Ninguém podia fazer banda Na época Era Ministério Era isso Você começou A Palavra Antiga? Isso Foi uma convocação Na verdade Era a banda de apoio Da Elô Que meio Que a gente Encerrou Um ciclo com ela E Aí o Felipe Que é o baixista Virou na última reunião Brincando assim Acho que daria certo A gente montar uma banda Brincando Aí eu voltei Para Belo Horizonte Já existiam Algumas canções Que inclusive A Elô Foi a maior incentivadora No início Para que eu cantasse Esperar caminhar A casa Quando eu cheguei Quando eu cheguei em BH Eu falei com o Josias Que é o irmão dela Que é o guitarrista Inclusive Eu falei Ô Jo Acho que o Felipe Tem razão Vamos montar uma banda E tal É Vamos embora Vamos fazer Tinha umas agendas Outra para cumprir Já O pessoal já tinha Já conhecia a gente E E aí veio Veio dentro desse bojo Mas dentro de uma consciência Naquela época Já estávamos lendo Francis Schaefer Já estava começando Um movimento pro Labri Não existia Labri ainda Não tinha Labri ainda É O Rodolfo Morim Se tornou um grande amigo meu Então foi o cara Que me apresentou O Doivert O Hulk Mach Que era só uma postilazinha Em espanhol E aí cara Aquilo foi juntando De informação E De vivência Sobretudo Entendeu De viver a prática É De visitar igrejas Lá no rincão Lá no fim do mundo E as igrejas Mais Celebradas Badaladas Do centro urbano Nas capitais E você vai vendo Assim que tipo Existe a igreja Existe empreendimento Religioso Existe partidos Políticos Religiosos Existe mercado Gospel Existe mercado Da música E aí cara Você tem que saber Onde é que você está E para onde você está indo Eu entendi Que era possível Então Criar uma banda E aí nasce o Palavra Antiga E gravamos Com muito sacrifício Como é que vocês decidiram esse nome? Qual foi a ideia do Palavra Antiga? Cara O Palavra Antiga Veio de uma De um entendimento também Assim De um Aprofundamento Né De De uma compreensão Que na época Era muito ligada A essa questão dos mestres Sabe Da ausência de ensino Olha só que louco De onde vem Acho que ninguém nunca perguntou isso pra mim É Primeira pessoa que eu vou falar Altas revelações Prepare Revelações É Naquela época Não sei se você vai se recordar Você era muito novo na época Eu tenho 33 Assim 88 Então 33 Sei lá Vamos colocar 2007 Você tinha o que? Você quer bom de geografia? 19 Então Cara Então Naquela época Aquele lance do pêndulo Que eu falei A gente foi muito pro espontâneo Muito pro Vamos colocar assim Pro sensitivo Pro místico E tal E a gente foi perdendo as bases Teológicas Começou aquilo que alguns amigos chamam de Esnobismo intelectual Entendi Não era legal assim Você ficar lendo muito livro É o negócio de você ficar chapadão No quarto com Deus Entendeu? E aí Veio o Francis Schaefer Bum Morte da razão Deus que se revela Deus que intervém Veio o Rukimak A arte não precisa de justificativa Veio na faculdade Outros assuntos Nada a ver Tipo É E ao mesmo tempo A ver Porque na faculdade De arte De música Existia já Também assim Uma diversidade de buscas Espirituais Então tinha Quem levava a mandala Quem era mais do hindu Quem era mais um católico E tal Tinha um protestante E aí Cara Eu percebi o seguinte Que a gente precisava voltar E eu Não só eu Mas amigos Pastores amigos Avivalistas Inclusive A gente precisava voltar Para as bases Do beabá Da bíblia Sabe? Porque nessa coisa De todo mundo ser Um avivalista A gente perdeu Os mestres Não tinha mestre Então Um ano antes Um pouco antes De nascer A palavra antiga Essa era a tônica Das conversas Que a gente Fazia nas igrejas Porque a música Era vista Quase que puramente Como algo profético Algo profético E o suficiente E não mais mestral Sendo que por muito tempo Na história da reforma Ela era responsável Pela didática Interessante isso Ela era didática Ela era pedagógica Pedagógica Ela não podia ser Nem muito difícil Ela tinha que ser racional Então é por isso Que o movimento Começou a receber Muitas críticas De mantra Gospel De coisas incompreensíveis De atitudes estranhas E aí começou A pipocar na internet Também Vídeozinhos Vídeozinhos Que era de um ambiente Muito íntimo E de repente Não era para estar nacional Não era para estar Enfim, cara Tudo isso Dentro desse contexto De que Já existia Uma certa ressaca Do movimento Entendeu? Uma 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 pergunta Assim Tá, mas e daí? Tá, já experimentou Um culto de 20 minutos Culto de 30 Culto de 3 horas E a gente começou A perceber O óbvio Que tanto um Quanto o outro Começa e termina E você tem que viver A sua vida Você tem que voltar Para casa Você tem que voltar Para casa Sua mulher vai estar lá Seus filhos vão estar lá O trabalho Os desafios sociais Entendeu? Aí Junto comigo Que estava vivendo isso Por parte Da música Pensando muito na música Em composição E tudo Outros amigos Estavam vivenciando isso Nas suas áreas Então, por exemplo Tem um caso do Cacá Que é um amigo lá De contagem Ele sai um dia Do culto E falou assim Cara O mesmo mendigo Está aqui Todo culto Toda quarta-feira Ele está aqui Ele que se cansou Daquilo Ele falou Quer ir lá para casa? Aí pôs ele no carro E assim começou O projeto dele Com morador de rua Hoje ele é referência No Brasil todo Porque ele falou assim Cara Tem alguma coisa Depois do culto Eu preciso Tem alguma coisa Depois do culto É E aí Vambora E esse mesmo sentimento Estava ali Apertando a gente Tá Mas o que eu vou fazer Depois que o culto De adoração Mais fantástico Acabar Agora O acontecimento Mesmo A experiência Transformadora No meu entendimento Aconteceu em Maués Uma cidade Do interior Do Amazonas Você desce em Manaus Você pega um barco 24 horas Rio adentro Chega lá É uma cidade belíssima Conhecida Por ser uma Uma produtora De Guaraná E tudo Eu fui chamado Para tocar Uma conferência De adoração De adoração Do mover De adoração Eu Alguns missionários Americanos Queridos Né E Só eu tocando Um violão Três dias De manhã Tarde De noite E foi fantástico Um grupo ali Razoável Às vezes 50, 60 pessoas A gente ficou hospedado Na casa De um farmacêutico Pessoal que tratou A gente muito bem Lá nasceu Uma música Inclusive Que depois Eu fui gravar Com palavra antiga Que é Um O amor de Deus Nos faz um Nos faz um com ele E Diante de um Tamanho choque Que foi ver Gente de fora Daquele templo Onde a gente estava Olhando Com os olhos Desse tamanho Arregalados Sem entender nada O que estava acontecendo Eu tocando O mover Acontecendo aqui E os Meus irmãos índios Lá Na sua casinha Olhando assim Assustado Sem saber o que era aquilo Eu falei Esse cara Eu fiquei incomodado Com aquilo Entendeu Ali Começou a cair Algumas fichas Eu comecei A fazer algumas sinapses Entendeu Da mesma forma Que o meu amigo Cacá fez Quando saiu do culto E pegou Eu Fui visitado Por essa Por essa angústia De que tinha Alguma coisa Depois do culto Tinha alguma coisa Para além Daquela experiência Ali Que haveria De ter conexão Com aquilo Que eu estava Aprendendo Senão Eu estava Em Nárnia Aí Acabou Tava a conferência Fomos comer Depois de uma Longa discussão Sobre onde comer Sempre E aí chegamos lá Pá Comemos Aí começa A baixa adrenalina Você começa A ficar deprimido Começa a ficar triste Aí fomos para casa Aí Eu lembro disso Que eu estava A dona da casa Aí eu O Rick Outros amigos Uma filha indiana Assim ela Abre o portão A gente entra E na hora que ela vai Abrir a porta da casa Ela dá um suspiro Profundo E fala uma frase Que permanece Na minha memória Até hoje Que é Voltar para a vida real Ela abre Entra E aí eu fico Com aquilo na cabeça Fico Voltar para a vida real Voltar para a vida real E eu Ainda muito tímido Eu Não tinha essa iniciativa De ir lá E perguntar Mas o que você Quer dizer com isso O que é real Para você Aquilo que a gente Viveu lá Não é real Ou Aqui é o real E lá então É um Supra Supra real Ou é De fato A Nárnia Você entra Tipo Num buraco No guarda-roupa E vai para um outro mundo Como é que é isso E no meio das leituras Do Schaefer Aquela coisa toda Cara Eu falei assim Cara Eu preciso responder Essa senhora Eu preciso Fazer músicas Para responder isso Então Quando eu volto De Manaus Da Amazonas Eu volto Convicto De que a minha música Era para depois do culto A minha música Era para depois Que a gente abre A porta de casa Para dentro Que eu precisava Falar sobre isso Eu precisava Falar sobre esse sentimento Que eu carrego Depois de um culto Depois que eu desço A ladeira lá Do templo E eu entro em casa Entendeu E esse percurso Essa paisagem sonora Entendeu A paisagem entre o templo A casa Da casa Para o trabalho O trabalho para a festa É esse ambiente Enorme Essa geografia Enorme E quase que intacta Que a gente precisava Avançar E prestar atenção Ver Ouvir Conversar Com essa realidade Em diálogo Com essa experiência espiritual Sim Entendeu Evitando Essas Essas Dicotomias Esses Maniqueísmos Então Douglas O Palavra Antiga Nasce Nesse ambiente Nesse choque Entre O O Paroco O liturgista Que desce Do culto E o trovador Que vem da praça Que vem cantando As suas melodias Da cidade As melodias populares Entendi Se descreve muito bem A música de vocês Realmente Esse encontro E eu continuo Fazendo isso Até hoje O desdobramento Disso Depois de 3 álbuns Com Palavra Antiga Um DVD E agora O segundo álbum Solo Que é esse que eu te Presentei aqui Que é o Lá de Casa Lá de Casa Maravilhoso Obrigado Essa Jeito do Céu Você cantou lá Você está falando Agora vida real Estou lembrando Dessa música Cara Então Jeito do Céu Já é tipo assim Um degrau Acima Dessas Dessas experiências Porque você vai tentando Traduzir Numa linguagem Compreensível Então Quando Quando eu cheguei Nessa expressão Nessa frase Bem além das nuvens Existe um céu Quem olha pra ele Encontra um chão Então Pra mim ali Beleza É isso Eu quero Eu quero ir lá No céu Mas eu quero voltar E ver a terra De um outro jeito Entendeu Eu quero Eu quero que os meus olhos De fato sejam Como a palavra diz Iluminados Pra ver essa terra Do jeito que ela é Do jeito que Deus vê Porque Imagine só Se isso aqui não valesse nada Não faz sentido Deus falar Que amou tanto o mundo Que deu o seu próprio filho Ele deu a coisa mais preciosa Não é cara Tipo Seu filho unigênito Não é pra virar E ali Imundo Em João 3,16 Está se referindo Também as árvores Também aos animais Também a água A capoeira Não é só Amor aos pecadores Apenas Mas Todo o mundo Tanto que ele vai redimir Tudo A natureza está aguardando Exatamente Isso é muito forte Exatamente Sabe uma coisa que eu lembrei Enquanto você estava falando Um livro que mexeu muito Comigo recentemente Foi Não sei se você chegou A ver o livro Do Michael Horton Simplesmente Crente Esse livro é legal Tem um outro nome em inglês Como é que é Esqueci o nome em inglês É um outro nome Bem mais Acho que até mais simples É É bem interessante Bem interessante esse livro E ele Trata sobre isso Inclusive Que a gente está falando É então Porque ele me inspirou Até a Quando eu estava lendo ele Eu lembrei de uma passagem Depois eu fui olhar E até a gente ministrou Aqui na igreja De Jesus No topo da montanha Leva os discípulos O monte da transfiguração Sim, sim E aí você Eu até fiz uma construção Com o pessoal da igreja Você imagina É o topo da montanha Conference Você cara Jesus Transfigurado Rosto como de sol Roupa brilhando E Elias e Moisés Apareceram Você quer coisa melhor Você imagina aqueles Três judeus ali Ouvindo Elias A ponto de Pedro falar Vamos fazer três tendas Exatamente E é isso que você está falando Porque é Vamos morar aqui Vamos morar aqui Vamos morar aqui Nessa nárnia Isso E aí eu acho Que um perigo Que Pedro estava correndo Que é o perigo Da nossa geração É Ele estava Igualando a experiência Com o próprio Cristo Né E a ponto de Eu faço essa leitura Porque ele está ainda A Bíblia diz assim Estava ainda falando Quando o pai fala Então é como se Deus Interrompesse Pedro Dizendo Pedro Cala a boquinha E ele fala Este é meu filho amado Em quem eu tenho prazer Ouçam a ele Como que dizendo Não iguala ele a Moisés Não iguala ele a Elias Não iguala ele nem a experiência Né Que legal É ele É ele Então se ele estiver lá embaixo É lá embaixo Se ele estiver aqui em cima É aqui em cima Se ele estiver Onde ele estiver É Vai ser especial Né Então Eu acho que Isso me iniciou muito Meu coração Sabe De tipo Cara Jesus bate no ombro deles Que eles caem no chão Com temor e tal E fala Vamos descer Isso Vamos pra vida É E aí eu me lembrei Também do gadareno Também Aquele dia mais especial Da vida dele Né É liberto Tal Deixa eu ir com você Não Volta pra sua casa Pros seus E aí No livro do Michael Horton Ele fala assim Que num mosteiro Na cozinha Tinha uma plaquinha Escrito Todo mundo quer revolução Ninguém quer lavar louça Exatamente É isso né cara É a crise E isso mexeu tanto comigo Porque De cara De eu ter essa noção Eu volto pra casa Sento Eu vou brincar de Hot Wheels Isso E é tão culto Quanto É A pregação Quanto louvor É tanta adoração Quanto tudo isso né É Então por isso que a gente deve Buscar Compreender Ou até ensinar A gente que está À frente né Ensinar Na perspectiva da vida inteira Não é só a alma No sentido de uma dimensão Imaterial né Não palpável da vida Mas a vida inteira É o corpo A alma É inteiro Então essa dimensão do corpo né A nossa teologia não tem corpo Não tem o corpo Ela é muito cérebro Ela também não tem coração Eu acho até que foi uma contribuição Do movimento de adoração Foi a gente voltar um pouquinho mais Pro coração Mas Muitos ambientes religiosos no Brasil É só cérebro Mas tem coisa que não funciona aqui Diante de uma tragédia Diante do absurdo Infonderável Como é que você vai explicar teologicamente Não tem explicação Você vai só se dobrar Você vai se render Eu confio no Deus de amor Mesmo sem compreender Sem ter Respostas racionais Então tem uma 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 tradição espiritual Que foi sendo Perdida Que é essa tradição Dos afetos Tradição Do mistério Entendeu Que está mais ligado A uma tradição oriental né Da fé cristã Mais do oriente né Que lida com desertos Por exemplo O cara está com um deserto Na frente dele Ele não está com uma estante Cheia de livros Então ele está mais acostumado Com o não saber né A nuvem do não saber Entendi O mistério E ao mesmo tempo A gente foi perdendo Aquilo que os nossos irmãos africanos Tentam nos ensinar sempre né O corpo A dança Sabe Isso aqui Isso aqui é importante também Sabe A movimentação Dos membros Sabe O jeito que você se veste A roupa A cor Das suas vestes Isso tudo Isso tudo Faz parte Desse culto Ininterrupto né Então O Douglas A gente tem muito trabalho E é muito legal Porque aí Ninguém vai morrer de tédio Ninguém vai morrer de tédio No Brasil não Irmão E agora Agora o seguinte É uma coisa que é muito importante Que eu percebo Quando a gente desce do templo A gente precisa Prestar atenção Que As pessoas já estavam trabalhando Nesse lugar Onde a gente quer agora trabalhar Entendeu E aí a gente precisa respeitar Quem já estava presente Nessa cultura Porque durante muito tempo A gente prestou atenção Só no culto Aí vamos Vamos agora Supor Com só uma hipótese Tá Que Grande parte da igreja Entenda que realmente Ficar só no culto Não é importante Não é tão interessante Que o culto é importante Mas não é suficiente Vai além Vai além do culto Aí quando ele desce Ele tem que entender Que a cidade Já estava sendo construída Já estava sendo cultivada Inclusive por ele mesmo Sem consciência A coisa mais louca É essa Porque todo mundo Que estava no culto Também estava trabalhando Ou grande parte Né Estava trabalhando Estava fazendo suas coisas Então Contribuiu para a formação Dessa cidade É por isso que Quando olhamos para a cultura Nós estamos olhando Diante de um espelho Praticamente O que vemos É o reflexo De nós mesmos Porque nós Somos a cidade Entendeu É um problema nosso É um problema nosso Não é eles Versus nós É nós Com nós mesmo E eu acho que é isso Que é difícil Para nós É muito mais fácil Se eu falar que é eles Porque você consegue Pôr no bote espiatório E jogar para longe Agora vamos começar Vamos fazer um negócio Assim mais Mais ligado com Deus E tal Mas não Pera aí Mas você sabia que antes Sabe quem que era O ministro do Supremo Era um irmão lá da igreja Que era Que era professor De escola dominical Ele é mesmo É o cara Sabe o cara Que inventou a vacina No Brasil Ele era Criado na igreja Protestante E tal Você começa Descer para a cidade E perguntar Para todo mundo Como é que era Todo mundo aqui Era crente Eu não sabia Entendeu Todo mundo Que tinha a sua religião E tal Então eu acho que agora A gente está voltando Para a cultura Com uma nova consciência Uma consciência missionária Uma consciência Transformacional Uma consciência De testemunho Alguns Ufanistas E tal De fazer melhor E tal De dominar A montanha E tem outros assuntos Assim Mas todo mundo Está agora Olhando para a cultura E assim Um pouco Da minha experiência Da minha vivência E das coisas Que eu busco ler Eu consigo ver Que a gente precisa Frear um pouco O nosso Voluntarismo Sabe Nosso Voluntarianismo Sei lá o que Se existe essa palavra Acho que não Mas a gente é muito Voluntarista No sentido de Querer resolver As coisas Os problemas Da cidade Do Brasil Do mundo E às vezes Vai atropelando Os ritos Porque a cultura Também tem seu rito A cultura Também tem seus institutos Entendeu A cidade tem suas instituições A cidade tem os seus institutos Assim como a gente Gasta tempo Para fazer uma liturgia Para fazer um programa De um culto Reuniões Com as lideranças Com os voluntários As outras instituições Sejam elas municipais Estaduais Federais Também tem os seus Rituais Suas liturgias Suas liturgias E a gente precisa Respeitar isso E entrar nesse rito E ouvir Aprender a ouvir Aprender a comparar As coisas E oferecer Uma Uma contribuição Sabe E uma contribuição Dentro de uma cidade Plural Né E eu Estava conversando Outro dia Com alguns amigos E dizendo Sobre isso Sabe A gente pensando Que a teocracia Ela Ela não é Uma Uma promessa De Jesus Quando ele fala Assim Dai a César Que é de César A Deus Que é de Deus Ele está Dizendo o seguinte Não é nem Autoritarismo Não é nem Uma Ditadura E também Não é nem Um clericalismo Uma teocracia Onde os clérigos Os bispos Os pastores Os padres Vão mandar Não é nenhum Nem outro É uma outra coisa Vocês vão ver aí Aí a gente chega A gente está A gente está aqui Desenvolvendo Coisas Para equilibrar Essas tensões Então a gente chega Na democracia A gente chega Nessas instituições Em três poderes E tal Então Esse é o melhor Que nós temos Entendi O melhor O melhor das nossas Aspirações Dos nossos desejos Públicos Políticos É a democracia A gente tem que respeitar isso Então quando eu desço Do templo Eu tenho que entender isso Eu tenho que entender Que houve já Um processo Civilizatório Histórico Cheio de marcos Cheio de datas Porque nós vamos ter que discernir isso Para saber a intervenção De que maneira será feita De que maneira será feita E com as causas Que mais São aderentes A essa mensagem do templo Quando eu ouço A mensagem do templo Eu percebo Que existe Um foco Muito grande No No vulnerável No pobre Na viúva No estrangeiro No órfão No órfão Então eu já tenho Uma agenda Na natureza Então Essa agenda Que eu trago Do templo Do culto Vai encontrar Uma reverberação Em pautas Aqui que já estão Sendo trabalhadas Então vão focar nelas Entendeu? Isso Na perspectiva De gestão pública De administração Eu acho que Não teria Um caminho Mais Razoável Que esse De pegar De pegar Algo que já É aderente Com as pautas Que nós temos Na cidade Tanto que No livro Nesse livro Do Michael Horton Ele denuncia algo Ele fala A gente tem um espírito Muito revolucionário E ele vai dizer Então toda geração Quer revolucionar E revolucionar É como Usar uma figura Arquitetônica É como eu Demolir E vamos revolucionar Vamos demolir isso aqui E construir de novo Aí ele fala E a gente sempre fica Nessa construção Meia boca Porque a gente está Quebrando tudo E vamos fazer de novo Ah não Quebra tudo Vamos fazer de novo Ele fala Não Sendo que o espírito Deve ser de reforma De respeitar marcos Bons Coisas ótimas Que foram construídas E fala Não Mas dá pra gente Dar uma aumentadinha aqui Dá pra gente Dar uma pintada aqui Melhorar ali Ele fala Então a gente tem Que discernir O que foi construído Aquilo que Nós já avançamos Pra que a gente possa Continuar E isso é muito interessante O que você está trazendo Preste atenção Você chega em São Paulo 20 milhões de pessoas Aí você fala assim Velho Eu quero edificar Uma coisa muito bonita Nessa cidade Eu quero fazer algo Pro bem dessa cidade Pra ficar Pra permanecer Aí eu chego No bairro Todos os lotes Já estão Comprados Já tem casa Já tem prédio Pra caramba Entendeu Eu tenho que ter Um discernimento Urbanístico Eu tenho que ter Uma noção O cara que é arquiteto Quando ele vai construir Uma casa Ele vai fazer Os estudos Não é Jesus não tem Fala sobre isso Não é Você que é Mais entendedor da bíblia Quando você vai construir Você tem que calcular Você tem que calcular Você não passar vergonha Por isso que esse Esse voluntarismo Essa disposição Vamos fazer Vamos Vamos Aí você chega lá Vai Cadê o seu carrinho de mão Cadê a pá Cadê a brita Pô É mesmo né E o cálculo Como é que é Vai furar quanto Aqui os tubulão Meu irmão O que é tubulão Então o cara Eu acho Douglas Que a gente tem que Prestar atenção nisso E ao descer Para a cidade A gente vai Se surpreender Porque A gente não está A gente não está Chegando numa terra virgem Vamos colocar assim né Cara Muitos outros Antes de nós Já tiveram essa paixão Sim Paixão de contribuir Para o bem De deixar um legado Positivo De fazer algo bonito Então O que eu tenho feito hoje Na música É tentar identificar Essa contribuição De uma tradição Dentro da música Popular brasileira E eu estou me surpreendendo Porque Eu descobri Que existe uma música Brasileira Tecida na esperança É muita arrogância A minha pensar Que tipo Eu estou levando Deus A espiritualidade As coisas Boas da vida Agora Chegou comigo Entendeu Antes de mim Na música brasileira Ninguém Ninguém falava Só mato Daqui pra frente Eu sou o início O marco É o marco É marco Mas não é tanto Então É muita arrogância É muita arrogância É muito Esnobismo E uma certa Ignorância Também Então eu preciso ouvir O repertório popular Eu preciso ouvir O que os meus irmãos Já produziram Desde as primeiras bandas Das igrejas Das igrejas pentecostais Por que que Cara Por que que Os melhores músicos De sopro Vieram da Assembleia de Deus Explica essa Ateu Entendeu Por que que Grande parte Dos músicos De bandas Hoje Famosas E Competentes Se formaram Nas igrejas Entendeu Isso é importante A gente tem que Perguntar isso A gente tem que Encarar Esses desafios De pensar assim Cara Então quer dizer Que a gente já Estava na cultura Há muito tempo Só que a gente Não tinha consciência A gente agora Precisa discernir Essas coisas E ter uma atuação Mais autoral Entendeu Então vamos falar Sobre o que Vamos falar sobre A questão do ófão Tá Vamos compor música Sobre isso Vamos falar sobre Desigualdade Vamos falar sobre Sobre Amar o próximo Vamos escrever canções Sobre o amor Entre duas pessoas O amor romântico O amor erótico É por que que a gente Não redime O erótico O Cantares É um livro erótico Né Ele não é pornô Né Ele não é É venal Mas ele é erótico Entendeu Ele tem coisas lá Que inclusive Algumas Comunidades Religiosas Proíbem Não pode Menor de 18 Talvez que não Então Vamos falar sobre isso Qual que Cara tem tanta coisa Para a gente fazer Mas a gente tem que fazer A gente sabe Duas palavrinhas Que a gente usava muito Na igreja Que eu acho que descreve O que você está falando É vigiar e orar Sim A gente sempre fala Vigia e vaza Mas o conceito Do vigiar e orar Era a sentinela Em cima do muro E ele era Um intercessor Ele orava Mas orava Baseado No que ele estava Vigiando Do que estava vindo Um inimigo vindo Olhando para dentro Da cidade Ele estava nesse lugar Vigiando e discernindo Tudo que estava acontecendo Eu acho que A gente está Tentando aprender a orar Mas a gente não aprendeu A vigiar A gente não aprendeu A olhar para a cidade E aí a gente está Eu gosto De o que um amigo diz A gente está respondendo Perguntas que ninguém Está fazendo A gente está gastando Tempo com um projeto De coisas que nem São problemas mais Porque a gente Não aprendeu a vigiar Cara A agenda nossa agora É ecológica A gente está vivendo Agora Uma crise Hídrica Inédita No Brasil Nos últimos 90 anos A gente não via isso Os rios O nível de água Dos aquíferos E das bacias Hidrográficas brasileiras Estão muito baixas Então a gente pode Viver um racionamento De energia daqui a pouco Se existe um povo Que tem uma resposta Para o mundo Para a ecologia É o povo de Deus Cara Que acredita Que Deus criou Os céus E a terra E o poder De mobilização O poder de mobilização Então se existe Uma pauta linda Bonita Para a gente Levar É a pauta Ecológica Além das pautas sociais Que a igreja É uma música Que eu acho que é Minha cultura Que é a arena Onde eu fui Meio que Convocada Para atuar E eu me sinto Responsável É isso Aprender a ouvir Aprender a ouvir O que o outro Está cantando Por que ele está Cantando isso Vamos habitar A dor do outro O Ziel Machado Fala muito isso Que a função Pastoral É essa Porque as vezes O cara chega Com a dor Que não é sua Você nunca viveu Essa dor Aí você vai lá Com um jeitinho A convite Dessa pessoa Você vai lá E habita A dor dele Mora lá dentro Sente junto A dor Do cara E ao habitar Essa dor Alheia Eu Eu faço Um exercício De alteridade Eu faço Uma travessia E eu Expando O meu mundo O meu mundo Se torna outro Não só Cheio das minhas Angústias e dores Mas eu consigo Identificar Na dor do outro Também um pouco Da minha E aí A nossa arte Se enriquece E você acha Que está indo abençoar E sai muito abençoado Sai muito abençoado Né cara Então assim Eu acredito Que Que tem coisas Muito lindas Para a gente fazer Sabe A nossa geração Sabe Douglas É uma geração Que pode Se incorporar Sim Com Uma cidade Mais plural E não se envergonhar Da sua fé Entendeu Não ficar fazendo Barganhas E Cara Olha eu creio nisso Essa é a minha fé É a minha jornada Espiritual É essa E eu quero ajudar Entendeu É você descer Do seu apartamento Ir para a quadra Do condomínio E falar assim E aí O que eu posso ajudar Para esse condomínio Ficar mais legal Muito legal Eu queria te perguntar O seguinte Lá no começo Você falou para mim Enquanto adolescente Você tinha às vezes Uns dias meio Para baixo Você falou Isso é uma coisa Que acontece até hoje E eu percebo Que é muito comum Na galera Que é mais artística Realmente ter Uma personalidade Não sei se essa seria a palavra Um pouco mais melancólica Mais introspectiva Mas eu queria te perguntar Como é que você lida com isso Quando esses dias chegam Quando esses momentos chegam Um pouco mais escuros Como é que é a sua resposta a isso? Então Eu sou casado Tenho três filhos Então Eu conto com a paciência deles Eu acho que eles percebem Meu filho um dia Chegou para mim Perguntou assim O que eu tinha Ele tem nove anos Vai fazer nove agora Na verdade Ele já se acha com nove Então por isso que Ele tem oito Joaquim Ele é muito sensível Ele percebe Assim Quando eu não estou Feliz Assim Então Ele olha A Débora também Fica muito ligada Eu Ano passado Eu fiz algumas sessões De terapia Foi muito legal Muito importante Eu descobri Assim Que existe uma Uma cobrança Muito grande Sabe Uma É Uma Acho que essa busca Pela sabedoria Ela pode também Desembocar Num lado Assim De você querer Dar conta de tudo Entendeu E Eu Eu estou Estou me esforçando Nesse processo De Deixar de lado E acolher Certas ignorâncias Entendeu E acho que também Isso é um processo De sabedoria De você escolher Suas próprias ignorâncias Entendeu Você Ah Isso aqui Não é minha área Entendeu Eu não sei Então Eu tento mapear A hora que chega Essas Essa baixa Assim Esse desânimo Entendi Você tenta Eu tento mapear E já Eu já estou com 37 anos Então tipo Eu já consigo Identificar Eu estava lendo Inclusive Essa semana Um autor Que também Compartilhou isso E ele viveu isso Durante sete anos Ininterruptos Assim Três dias A semana Ele ficava mal E aí Ele foi descobrir Que toda vez Que chovia Ele ficava Daquele jeito Na cidade dele Um dia que ele mudou Que ele foi fazer Uma viagem Para outra cidade Choveu E não deu a mesma coisa Era um combo Era a chuva A terra Que virava um barro Era o céu Meio de chumbo Aquele clima Na cidade dele Na cidade de Recife Que deixava ele assim Aí ele foi visitar A casa Onde ele morou Quando o pai dele Morreu E quando ele chegou lá Debaixo de chuva Naquele Ele caiu a ficha Foi aqui Foi por causa disso Naquele dia de dor De perda Tão grande Que aquilo ficou Como um Um gatilho Um gatilho É Acho que essa Quando ele escreveu Esse livro Ele não tinha essa expressão Gatilho Mas acho que ela funciona muito Perceber esses gatilhos Perceber Essas ativações Que às vezes Não são racionais Às vezes é o cheiro É alguma coisa É uma palavra Sabe A memória De uma frase Que você ouviu Que alguém Te fez mal Entendeu? É aquilo que você lembra Por conta de alguma outra coisa E você vai mapeando isso Então assim Eu ainda estou nesse processo É óbvio Que você já percebeu Que a arte Ela acaba sendo Mais do que uma válvula de escape Ela se torna Uma terapia em si Porque quando eu começo A refletir nisso Eu vou e faço uma música Né? E vocês depois São obrigados a ouvir Mas É Eu estou Eu estou buscando Essa maturidade Sabe Douglas Assim De identificar Que hora que vem Essa baixa Que beira Uma desesperança Um desânimo Ah E aí Cara Mas como assim? Aí você Você tem que mapear Você tem que Se ouvir Sabe? É E perceber esse entorno O que que ativou isso? O que que O que que Te levou pra esse lugar? Porque quando você vai Orar Quando você vai ler As escrituras Aquilo ali é uma fogueira Vem no seu coração Sim Você vai ler uma biografia De um cara legal Isso É como Acender fogueiras Em volta do coração E dos sonhos E aí você sai Animadão E vai fazer Então tem alguma outra coisa Algum outro tipo de palavra Algum tipo de situação Que te ofende De um jeito Que te joga pra baixo Um dia o Ângelo Um amigo meu Ângelo Vaso Ele compartilhou algo interessante Ele estava falando Sobre o movimento Sobre o profeta E eu creio que Tem muito a ver com o artista O artista Ele é um profeta Ele está vendo coisas E ele traz realidades Eternas Eternas Pra nós Em português E tal E aí ele falou assim E qual é o problema Que o profeta enfrenta O problema Que o profeta Deus permite Ele ver o ideal Mas ele mora No atual Né E quando ele faz A conta Do ideal Que ele está vendo Que ele está lendo Que ele está Percebendo Mas ele volta Pro atual Né Ela abrindo a porta E falando Né Vamos voltar pro atual É Ele Se ele Não souber lidar com isso Isso Causa uma desesperança Né Ao invés de Causar um plano de ação Né Ele causa uma desesperança Né Parece que eu vi pronto Né Mas eu volto Pra o que é É Mas na verdade Não está pronto Né O legal é isso Que a gente tem que fazer Sim Né E toda geração Tem que fazer Sobre escombros Ou sobre edificações Excelentes Da geração anterior Você vai continuar construindo Tem uma corrida É E a palavra esperança Ela Ela não é de Uma espera passiva Né Esperar é caminhar Né Foi uma das primeiras canções Que eu escrevi Eu nem tinha muita noção Da profundidade disso Mas durante muito tempo A gente tratou a esperança Como aquilo que vai vir E era expectativa Na verdade Expectativa E a esperança É na verdade É essa força encorajadora Né Que te coloca de pé E te dá um plano Uma estratégia Né Então tipo assim Tá eu vi O que eu tenho que fazer Agora Agora como é que eu vou fazer Aí entra a esperança Sim E ela vai te dar Ferramentas Estratégias E uma coisa que alimenta muito A minha esperança E quando eu tô E já Isso não é Lá da infância Nem da adolescência Que eu percebi isso Foi mais da maturidade Eu Eu conto sempre com os amigos Quando a coisa vem Então quando Quando começa a bater forte Assim Pô Eu já ligo pra alguém E aí eu desabafo também Poxa Você tá vendo isso Essas notícias E tal Isso aqui Então ao invés de desabafar No Twitter No Instagram Fica a dica É Porque cara O Twitter não vai te Te trazer Não vai te ouvir Vai por gasolina Vai por gasolina Então É Precisa de gente Sabe De ouvir a voz Desse amigo Que tem um compromisso Com você Né Então o que que eu faço Eu volto Pra rede De relacionamentos Compromissados Comigo E com quem Eu tenho um compromisso Também Entendeu De vida Né É Então eu tenho Os amigos Que eu ligo E falo assim Véi É Vamos falar um pouquinho Aqui Artista Ainda mais o artista Que Que propõe Uma outra coisa Entendeu Sim Que não é só um operário Que tá ali fazendo O que já existe É Esse que propõe Uma outra coisa Ele pode padecer Dessa solidão Sim E é o profeta Né Vai lá Morre 300 Daqui a pouco A pessoa grita com você E você vai pra uma caverna Entendeu É louco Então Você tem que ter amigos Sim Entendeu Amigos Que você vai E realmente Porque você falou De Elias Né E a sensação dele Era essa Né Tô sozinho Tô sozinho Ai Deus do céu Você não é sozinho Não Cai na real Né Então É Eu acho que é uma Uma coisa que Que também Tem relação Douglas Não sei se é Totalmente curável Porque se for Totalmente curável Pode ter alguma coisa Errada Porque É Existe Um tipo de angústia Que é a angústia Da fé Sim Entendeu Que é o negócio Da eleição Porque se você pega Assim Cá entre nós Né O nosso Jacó Né Que se tornou Israel Ele não pediu Nada Entendeu Era pra ser O irmão dele Né A tradição é essa É o mais velho E tal É o primogênito Né Aí Deus gosta De fazer os negócios Diferente Pega o mais Pega o mais novo E pega o trapaceiro Entendeu Pega o que fez O negócio de um jeito Assim Debaixo dos panos Meio errado Meio se enganou E tal E Beleza Aí você fala Beleza Ele conseguiu a benção Lá da eleição Aí a primeira coisa Que acontece Ele tem que fugir Com um cajado Na mão E um Um negócio de água Assim Uma garrafa De água E sai pelo mundo Afora Entendeu Então Aí você fica Se perguntando Que eleição É essa Qual que é Qual que é a coisa Boa de ser eleito Se você tem que Entendeu Fugir Porque o cara Tá quente E matar Parece que complica Muito mais sua vida Complica E aí assim Acho que essa jornada De Jacó E aí depois ele tem Os encontros Com Deus E tudo Vai mostrando pra gente Que tem uma dimensão De dor Que acompanha Aquele que tem fé E é aquela cena Da luta dele com Deus Que ele sai mancando Por toda a vida Por toda a vida Então assim Existe aquilo que é Um velho homem Que é uma dor Do velho homem Então presta atenção Isso aqui é o mistério Existe uma dor Uma depressão Do velho homem E existe uma dor Que vem ligada A incredulidade E a incredulidade O pecado Nós somos pecadores Todo mundo é pecador E tal E tem as questões Biológicas Tem várias coisas Tem depressão Depressão é um caso sério Sim Muito amplo Agora O que eu estou falando É que existe uma angústia Que você adquire Depois da eleição Depois do encontro Com Deus Entendeu Por ter os olhos abertos Por ter os olhos abertos Por ter tido um encontro Com Deus Você vai mancar Entendeu Então Esse espinho Na carne Não é Não é uma coisa Não é um pecado De estimação Que você tem Sim É fruto Dessa vivência Dessa experiência Com o Eterno Que a gente não fala muito Porque também Fica um marketing Muito negativo Quem vai vir Para essa igreja Quem vai vir Para essa igreja Se souber Que rola um negócio Nesse Esconde essa parte Depois do cu da vitória A gente não conta pra você Então cara É louco Porque eu tento Identificar isso O que que é Um design Então você está querendo dizer Que não ter Nenhum dia ruim Também é algo estranho Pô Imagine A gente está Com 19 milhões De pessoas Em situação De fome No Brasil Você está Com 7% De inflação Você está Com desemprego Chegando a 14 milhões E isso não são números Só Para a gente Que está no dia a dia Com a igreja São irmãos Que batem na porta Pedindo ajuda A uma cesta básica Se isso não te comove Uma violência Nas regiões Mais vulneráveis Do Brasil Nas favelas O feminicídio A violência doméstica Tudo isso Vai te incomodando E aí você vai vendo O aumento Numérico Do crescimento Numérico Dos evangélicos Mas você não vê Uma diminuição Desses índices De violência Índice disso E daquilo Então você fica Angustiado com isso O que que está rolando Entendeu Então quando eu olho Para a realidade A minha realidade Minha mesmo Entendeu Será que eu estou melhorando Será que eu estou Pô Eu tenho que Eu tenho que crescer Eu tenho que Então tudo isso Vai gerando Certas angústias Eu acho que Essas angústias Vão te Vão te levar Para Para esse lugar Da vulnerabilidade Também E do E do clamor Entendeu E você vai pedir O socorro Então Esse Quando você É o Salmo 121 Você olha Para tu Contelado De onde Vai vir o socorro De onde vai vir o socorro Então você Essas angústias Vão te levar A confiar Cada vez mais Em Deus E Deus vai te dando Esse ânimo Para você Continuar Buscando Materializar Essas virtudes Esses Esses dons Esses talentos Que ele depositou Em você Então Note O que eu estou Dizendo É que Existe sim Uma dor Que ela deve ser Mapeada E se possível Rejeitada Aquilo de escolher As próprias ignorâncias Você fala Isso aqui Isso aqui é demais Para o meu caminhãozinho E existem outras Que é a marca Na coxa Que é Que é você entender isso Que tem a ver Com chamamento Tem a ver com Tipo assim Cara Meus olhos São muito Para a música Para a arte Mas não é O de todo mundo Entendeu Talvez a minha angústia Maior seja A própria música A própria arte De querer fazer Uma arte Assim Enfim Eu acho que é isso Mapear E seguir Seguir em frente Mesmo que mancando Muito bom Muito bom E Você lançou O Lá de Casa E foi bem Quando entrou a pandemia Você nem chegou A viajar Foi profético Os pessoal falam Que a gente ia ficar Muito em casa Você falou que o profeta Vem além Ele viu Próximo CD Lá de Casa Mas aí depois Virou até um festival A gente fez dois festivais Chamados Lá de Casa O primeiro contou Com 48 artistas Baby do Brasil Biquíni Cavadão Teve Gente de Tudo quanto é Nicho E gênero musical E foi um negócio Bem amplo E nacional Teve gente da Espanha Participando Que legal A gente fez uma segunda versão Do Lá de Casa Festival Mas tudo online Agora Está começando Uma reabertura É isso que eu ia te perguntar Você vai agora Começar Porque eu acho que foi Um dilema Para vários artistas Porque o disco Já tem um tempo Mas não foi Você acabou não Viajando E fazendo A tour com ele Agora Agora você vai começar Com ele Ou você já tem Um outro projeto Já em mente É mistério Mas assim Eu acredito Que vai ser Um pouco disso Com aquilo Que é a experiência Dessa quarentena Então tem Algumas coisas novas Acontecendo Que aconteceram na quarentena É Que aconteceram na quarentena Que eu não gravei Nada ainda Vou começar agora A gravar E Mas faz um lá da rua Por favor É Todo mundo na rua Agora Se Deus quiser Legal Muito bom Obrigado meu amigo Que isso Foi esse tempo tão especial E valeu Por ter parado aí Passado aqui Para a gente ter esse tempo juntos E fui muito abençoado Espero que toda a galera Que tenha sido abençoado Por esse papo aí Legal demais Obrigado Deus abençoe muito aí A jornada de vocês E Quando lembrarem de mim Orem por mim Pela nossa casa lá E Nessa missão De Fazer uma música brasileira Ter se dando a esperança Amém Valeu É nóis É Obrigado por você que assistiu Você que ficou com a gente aí Se esse papo abençoa você Manda pra todo mundo aí Deus abençoe você E não se esqueça Que você é uma cópia De Jesus Valeu Deus abençoe você E não se esqueça